A live do Guigão acabou, pois é, curtiu ou não curtiu, a melhor live do Brasil, porém, as promos não acabaram, 3060 Ti em promo na terabyte agora, caiu o precinho daquela branquinha linda, vem comigo. Eita que beleza, 3060 Ti da Liadtec, modelinho Winfast Hurricane, a versão branca, essa plaquinha, cara, eu acho ela muito linda, olha só isso, cara, uma plaquinha muito bem acabada da marca Liadtec. Quem não conhece, a Liadtec é uma marca antiga, já tem um tempo no mercado americano, mercado europeu, também muito forte no mercado asiático, no mercado chinês, 2 anos de garantia direto na terabyte, tem uma segurança bacana de garantia, 2.299, caiu 100 reais do preço que ela estava, ela estava 2.399, agora você pode pegar ela por 2.299, está aí para vocês avaliarem. Paralelo a isso, a gente traz para você aqui muita coisa boa da Tera, a gente tem aqui a fonte da Ninja de 550, 2 anos de garantia direto na terabyte, a gente já conversou muito a respeito dessa fonte, o pessoal da Teclav deu uma avaliada, o Ronaldo testou essa fonte com o Burt e o Jackson em companhia, E ficou constatado que é sim uma fonte de entrada, que possui uma construção simples, com componentes de segunda linha, no entanto, é uma fonte segura, e é uma fonte que não se descontrolou mesmo com uma sobrecarga. Então sim, é uma fonte custo-benefício, toda fonte de entrada traz componentes de segunda linha, seja qual for o fabricante, por isso que chama fonte de entrada. O que a gente quer saber é se é uma fonte segura, e sim, é uma fonte segura, possui um bom nível de segurança, 3 sistemas de proteção de segurança, E mesmo no estresse em overkill, em sobrecarga, manteve o ripple estável, as tensões estáveis. Então uma fonte segura, uma fonte de entrada, 2 anos de garantia, 550 watts por 219, você sim pode colocar uma 3060 Ti nessa fonte. Eu não estou ficando louco. Aqui mesmo nesse anúncio, o fabricante relata consumo de 200 watts, tá pessoal? Com 200 watts, você coloca aí processador, mais alguns componentes do PC, você vai ter um PCzinho consumindo entre 300 a 350 watts. Então você tem aqui uma fonte de 550 watts. Então mesmo se ela precisar de um pico, se ela dá um pico, você tem 200 watts de reserva. Então está tranquilo, mesmo para uma fonte de entrada, porque é uma fonte de entrada segura, tá? Tem uma segurança bacana, tem uns 2 anos de garantia pela Tera. E tem a versão dela 750 watts também, está num preço interessante, está por 299. E a gente tem a fonte premium da Core Hector, da XPG, Core Hector. Essa fonte está sendo a mais vendida da terabyte toda, para você ter uma ideia. Isso aqui já é um outro patamar de fonte, já é uma fonte intermediária barra premium, um capacitor principal japonês, é uma fonte gold, full modular, 850, platínio no Cybernet, que está saindo a 599. Gabinete Like Tech Cuba Kiha, está aí para você o Aquariusão, 4 fãs ainda por 399, cara, barato demais, cara. Tô ligado que você tinha esquecido dele, hein? Tô ligado, cara, tô ligado que você tinha esquecido desse gabinete. Tô ligado que sim, olha só que top, cara, 370mm de placa de vídeo, né, cara, um bom espaço interno. Tá aí o Aquariusinho da Like Tech, com 4 fãs por 399. Water, fruto da nossa live da GameMax, né, o ITIL, né, 120mm RGB, 199 para você. Pergunta de alguns inscritos, olha, ele é bom com relação ao 5700X? Tranquilo. 5700X ele vai segurar tranquilamente, cara, 5600, né, 5500, 10400, 11400, só vai. Tem também o Dípico LE500, né, com 240mm, né, cara, por 299, um bom preço, um preço muito bom para o Dípico. Ele costuma estar ali na faixa dos 350 reais, tá com preço promocional. E nós temos a B550 Riptid, aí das ROC, uma placa ATX, chama atenção para isso. Tem um VRMzinho aí de 150 amperes, tem aí, cara, 3 PCIs, 3 slot M2, né, sendo um de ultra velocidade. Tem o dissipador também no superior. Reforço no PCI Express principal, né, é uma placa interessante, chama atenção também pela quantidade de portas USBs que ela tem. Tem bastante porta USB, tem tipo C, canais de áudio melhorzinho. Uma plaquinha interessante, cara, 899 está aí para você. Uma placa dessa é legal, principalmente se você é produtor de conteúdo tipo eu, você quer comprar uma placa de captura profissional, você quer colocar uma placa de som profissional, porque ela tem mais espaço, você quer colocar uma RTX 4000, uma 4080, uma 4090, que são placas maiores, ela te dá mais espaço, uma placa mais interessante. Memória para notebook, olha que top, cara, Kingston, 8 GB, 3,200 por 149. A latência não é aquelas coisas, se você tiver um pouquinho de conhecimento, dá para dar uma refinada nessa latência, mas está aí, cara, no Tzinho, 8 GB, 3,200 por 149 da Kingston. E temos aí também 16 GB, 3,200 por 2,69, está aí para você avaliar. Netac chegando no Brasil, oficialmente pela terabyte com garantia. Netac NV3000, né, que é o de entradinha NVMe da Netac, chegando até 3.100 de leitura. 500 GB, saindo aí por 1,69, cara, praticamente o preço do AliExpress. Temos também 1 TB, né, saindo a 2,99, muito top. E nós temos aí o NV5000 de 1 TB, esse aqui já vem um dissipadorzão, né, já é um M2 NVMe top, olha isso, cara. Dissipador de alumínio, né, 379, esse aqui é a PCI 4.0, operando no 4.0 e chega até 4.800 de leitura. Temos aí o NV7000, que é o topzinho, ele também vem com dissipador de alumínio, um dissipador trabalhado, um produto bem diferenciado. Chegando até 7.200 de leitura no 4.0, 439, olha isso, cara. Temos a versão dele de 2 TB, também entregando até 7.200 de leitura por 714 reais. Isso é preço hoje de 1 TB NVMe 7.200, 7.400 de grandes marcas. Realmente interessante, lembrando que a Netac foi muito bem nas avaliações do TechPoreUp. E nós temos aqui o monitor da Ninja, o Sharingan de 24 polegadas, trata-se de um curvo VA de qualidade. Qualidade desse monitor muito boa, 165 Hz, 1 MS, está aí para você, para o 899. Eu encerro aqui com o headset Fifine, o Fifine H6. Estou gravando esse vídeo com ele, esse áudio que você está escutando é desse headset. Olha o preço, 1.79, isso é praticamente o preço do mercado chinês. No entanto, a Terabait trouxe oficialmente com garantia para você, cara. Muito top, muito top. Emulação 7.1 Sound Round, o controle mais completo que eu vi até agora dos headsets de entrada. Um bom cabo também. Ele tem até equalizador no controle, além do 7.1 acionado pelo controle de mão. Muito interessante, drives de 50mm, 1.79, cara. Achei o produto super top. Ainda vem com esse microfone aí, removível. Muito top mesmo, bacana. Mas me diz aí o que você achou da 3060 Ti. Cola no canal do Giga, que você não erra, você está ligado que não. E amanhã promete, amanhã vai ter live no final do dia. Eu vou nessa, estamos juntos, aquele abraço é nóis, até a próxima.